Para quem é malta, bem-vindos em mais um vídeo, hoje vamos até a Lusã, mais um dia de treinos, a preparar o início da época, eu estou a caminho de mar, novamente de noite, isto agora é a nossa vida, começar de noite e acabar de noite, portanto, esta vez Kiko Tomás, Tio Branco e o Mariano, que eu sei mais quem é que vem, e vamos lá até a Lusã, espero que a neve já tenha derretido mais ou menos contentes andar, e vamos lá ver como é que isto está, até já! Isto dá para variar, ali está o Diogo à frente, o resto sempre para atrasados, sempre para atrasados, sempre para atrasados! Um catano! Aquelas descoceis de São Pani? Sim sim, são mais ou menos! Olha lá ver caralho, já estás atrasado, má merda! É isso para mim tudo! Em baixo é 1 e meio, era como a minha demo! Tu és um atrasado caraças, não é? Ei, há aqui um caraças! Isto chama-se para caramba, não vai superar! Está um esperto do caraças, olha, a ver para o céu vai chover, oh! Resmas, vai nevar! Oh pá! Não é do Diogo! É do Diogo! É do Diogo! É do Diogo! Frio! Ah, é que há frio! Frio! Ah, é que há frio! O moleque está a fazer! Vais fazer snowboard, caralho! É? Onde que caramba, foda-se! Oh que caralho! O quê? Ah bom! Para a prática deu-me de alivado! É tanto frio, caralho! Foi mesmo! Ah! A CIDADE NO BRASIL Não era para aqui, era por aí por cima, por aí por cima Cuidado aqui com esta Este está gravado Ora! A CIDADE NO BRASIL 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 Outra vez, mas não pôs espumas, acontece isto. Calhar vou pôr aqui o meu treino de hoje. Os caras primeiro que passem, fosca-se, olha bem! Eu vou desta merda, é que um gajo nunca acontece só um! É que ser! Arnitas, sou melhor! E voltar a acontecer! Vais viajar hoje? Vais viajar? É que eu vou fazer uma coisa! O que você sabe, você não tem um mix? Não? Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Vamos lá, vamos lá. Combinamos. Vai ser na minha Twitch Malta mais uma vez de noite Agora no fim do dia Foi mais um minizinho, mais um treino Mais um problema de furos Não ficou resolvido a semana passada Um tempo que viram Um pneuzinho no que está rasgado Não dá para fazer tubo S Furei numa câmara de ar Veio de sublinhos Estou mais cedo do que era previsto Com mais um videozinho Espero que gostem Até aos próximos videos Se inscrevam aí no canal E sigam no Instagram Até à próxima!